Fala aí galera, beleza? SN de volta com mais uma RT e hoje eu vim pra mostrar pra vocês o seguinte Hoje eu vim falar, na verdade, mostrar e falar sobre a Steam e sua velocidade de download Você vê aqui que eu tô baixando, né? Aqui novamente o Dish Ronald, certo? Tá aqui baixando a 1.5 megabits por segundo, certo? Quando você tá com essa conexão muito lenta, certo? Como fazer pra melhorar isso? Eu vou ensinar pra vocês isso nesse exato momento Como é que a gente vai fazer pra melhorar essa conexão? Simplesmente, você abre o site que eu vou deixar o link na descrição Que é esse que tá aqui, já tá aberto O que é que ele mostra? Ele mostra os servidores, o status dos servidores da Steam e os seus países, né? Então temos aqui, ó, a da internet, a Austrália Tá vendo isso aqui? Tá mais baixo do que esse Isso quer dizer que esse servidor aqui não tá tão carregado que nem esse Então, provavelmente o daqui vai baixar algo mais rápido do que esse, do que esse Entendeu? O do Brasil, que é o que eu tô, tá mais da metade Tanto que eu tenho uma conexão muito da veloz E fica assim, alternando do baixo pra 1.2 no máximo Então, como é que a gente vai resolver isso? Você escolhe um servidor perto de você Se você for do Brasil, você escolhe, por exemplo, Canadá-Toronto Aí você vai no seu Steam Vai aqui em Steam, configuração Download nuvem e muda isso aqui Entendeu? Aí no meu caso aqui, eu olhei o Canadá-Toronto Aí eu vou procurar ele aqui Se ele não tiver, Montreal é a mesma coisa Mas, vamos dar uma olhada aqui Canadá, 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 Canadá Não tem o Canadá-Toronto Certo? Se você quiser procurar um servidor perto de você Que tem analista, ótimo Se não, você pode escolher um que tá perto de você Relacionado ao nome que você viu lá Tipo, eu vi o Canadá-Toronto Eu provavelmente aqui Eu vou escolher o Canadá-Toronto Aqui, achei ele Só porque eu falei dele Aí eu escolheria o Canadá-Toronto Tá vendo aqui? Aqui tá 1.2 Não sei se vai melhorar não Mas vou dar aqui E aí ele vai reiniciar a Steam Deixa ele reiniciar E vamos ver se Aqui, pelo menos aqui agora no vídeo Vai mudar alguma coisa pra vocês Deixa a Steam reiniciar Já reiniciou Biblioteca Pronto, tá aqui Tá em 500 e pouco Foi pra 800 e pouco Foi pra 1.1 Foi pra 1.7 Olha 2.0 Viu? Então pronto Então tá testado e aprovado Vocês viram que não passava de 1.2 E agora chegou a alternar pra 2.2 Porque o servidor realmente tá mais vazio Então essa variação Ela pode acontecer Mas aqui você vê que sempre vai alternar pra mais Certo? Isso vai depender muito Da transferência na hora da sua internet Mas que o servidor tá mais leve Pra ter uma disponibilidade de maior velocidade pra você Sim, ele vai Então fica aí a dica Até o próximo vídeo De review tecnológica E fui! Tchau 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 Tchau